Fala galerinha do YouTube CP aqui na área trazendo outro vídeo de GTA aqui para o canal e nós estamos aqui no GTA online galera vamos fazer uma corridinha aqui que eu descobri na internet vou deixar o link aí para vocês depois ela se chama louco pelo ar vamos caçar uma moto que legal né Blazer, Carbon, Deimo, Nemesis, Rundfam, eu vou de Sanches que eu acho que isso aqui vai vai ser mais corrida no alto né beleza galera eu vou correr sozinho porque não achei ninguém você sabe que GTA tá muito difícil tá muito bugado para entrar alguém aqui é osso beleza beleza então tudo certo vamos para corrida boa garoto a isto vai na manha vai na manha e agora boa boa vai tranquilo vai tranquilo nossa que corridinha ai quase que eu fui ah não tava indo bonitinho galera deixa eu tirar esse áudio aqui galera o YouTube tá uma perseguição comigo então não vão dar motivo não né galera boa 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 vai garoto boa 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 e agora aqui vai descendo beleza acho que pode descer aqui ai ai tem que ter as mães de cair sem machucar ai tem que ter as mães de cair sem machucar né ai você vai aqui corredinha muito chique hein galera vamos lá acelera filho boa 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 ou quase caro que nem um troncho vamos dar aquele vai ter que pegar mais um pegar mais distância não deu poxa vida que corridinha difícil vamos lá filho agora vai agora vai agora vai agora vai agora vai quase quase esse pedacinho aqui é osso vamos filha ae galera pegamos hein mas foi difícil hein nossa corrida é muito bem feita hein e aí vocês viram onde é que eu tenho que ir caçamba ae 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 ah ae 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 Deu não, morreu feio, caramba Nossa Nossa Vai Vai, filho Ah, pegou em cima do prédio Caçamba Será que esse trem precisa pegar velocidade, não? Vou sem pegar velocidade, vou daqui mesmo Precisa sim, galera Nossa, que trem difícil isso Vou pegar um impulso aqui E agora vai, hein Ah, ele virou de cabota A osso Calma, filho Posiciona a moto Uh, é difícil Entrar nesse Nesse buraquinho aqui, galera Calma, filho Vambora, posiciona essa moto aí Estou em cima do prédio Com a bicicleta até sei voar Mas com a moto é difícil Ela não vai, tá vendo? Não vai de jeito nenhum Bora, garoto Posiciona essa moto Deixando um jeitinho Caramba Agora vai, hein Tô sentindo Vai, filho Vai Aê, garoto Boa Agora é só descer aqui, ó Beleza Beleza Onde é que tá o checkpoint? Ah, tá pra cá É, galera Terminamos Nossa, que corridinha bem feita, hein, galera Eu gostei muito Espetaculosa Espetaculosa Show Show de bola, galera Todo machucado Galera, pedi um favor Vocês Se inscrevam no canal aí Dê o seu like Pra ajudar na divulgação do vídeo Fui, galera E aí Ali, olha